Muito bem, pessoal, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje, nesse sábado, comentando sobre essa notícia aqui, ó. Brony James jogará pelo time do Lakers na D-League. Jovem jogador, deve seguir cronograma de desenvolvimento em liga afiliada. A matéria do Jumper Brasil, publicada hoje, às 6h12 da manhã, pelo nosso querido Matheus Carvalho. Depois de fazer história e atuar com o pai LeBron James na NBA, parece que o tempo de Brony James no time do Lakers deve diminuir. O Calouro deve ser enviado à D-League para atuar pelo Salt Bay Lakers, dividindo seu tempo entre a franquia principal e a afiliada. A medida era esperada, mas de acordo com o Shem Sharana da ESPN, o atleta será deslocado assim que a temporada da Liga de Desenvolvimento começar. James estará no banco de reservas do Lakers pelos próximos seis jogos, então ele segue fazendo parte do elenco por mais seis jogos. Além da partida deste sábado contra o Kings, ele estará com o elenco na viagem por cinco partidas como visitante depois desse jogo. Isso inclui o duelo com o Cleveland Cavaliers em Ohio. O Brony nasceu no estado, enquanto seu pai já era um segundo anista na NBA. Então, rapaziada, o tempo do Brony no elenco principal do Lakers está acabando. De fato, o Brony está vivendo os seus últimos momentos no elenco principal do Lakers, pelo menos nesse momento. Pelo menos por agora. Obviamente que ele pode voltar e deve voltar durante a temporada. Pelo que o J.J. Redick falou, inclusive tem até aqui a fala dele, daqui a pouco eu leio, o Lakers deve ficar alternando o Brony. Bota ele na de liga um tempo, coloca ele no time principal. O plano do Lakers é fazer essa alternância. Mas, nesse momento, o Brony está sim vivendo os seus últimos instantes no elenco principal do Lakers. Depois dessa trip, dessa viagem que o Lakers vai fazer, ele deve ir fazer parte do South Bay Lakers. É só ler aqui a fala do J.J. sobre essa questão da alternância do Brony. É verdade que nossos planos sempre são fluídos e podem mudar, mas, em geral, era isso que pensávamos para ele em 24-25. Ou seja, uma constante movimentação entre Los Angeles e South Bay. Então, ele vai ter tempo de jogo para se desenvolver melhor e poderá nos ajudar conforme a necessidade. Então, só para confirmar o que eu falei. O plano do Lakers já era fazer essa alternância. E, assim, gente, é a decisão correta, na minha opinião. Eu só acho que o Lakers demorou para mandar o Brony para a de liga. Porque eu, e eu já falei isso aqui, eu não teria colocado o Brony para jogar, talvez nem na pré-temporada. Talvez nem na pré-temporada eu teria colocado o Brony para jogar. Por quê? Porque eu acho que, nesse momento, era muito importante dar uma blindada no Brony. Eu acho que era importante. Porque, para que serviu ele jogar na pré-temporada? Não pensando em mídia, em notícia. Não. Pensando no desenvolvimento dele. Serviu realmente de alguma coisa ele jogar agora na pré-temporada? Ele entrar em quadra? Não estou falando que ele não poderia fazer parte do elenco ali nos treinos. Eu acho que isso aí foi válido para caramba para ele. Mas jogar na pré-temporada foi positivo para o Brony? Não sei até que ponto foi positivo. Porque, basicamente, ele ter entrado em quadra na pré-temporada só serviu para a galera cair em cima dele e criticar ele. E falar que ele não estava pronto. Foi para isso que serviu. Tirando ali o jogo contra o Warriors, que foi um jogo onde o Brony recebeu alguns elogios. Inclusive, eu mesmo elogiei ele aqui. Jogou bem ali naquele jogo. Apesar do Warriors ter amassado o Lakers de uma forma absurda. Mas ele jogou bem. Tirando aquele momento, em todos os outros momentos que ele pisou em quadra na pré-temporada, ele foi criticado, ele foi zoado. Então, assim, eu nem na pré-temporada teria colocado o Brony para jogar. Muito menos teria colocado ele em quadra contra o Minnesota. Sota, eu entendo que o Lakers tomou essa decisão, acredito eu, meio que para já tirar essa parada do caminho. Essa parada dele e do LeBron jogando juntos. Eu acho que o Lakers já botou o Brony na pré-temporada e na estreia da regular para tirar isso do caminho para aí sim trabalhar o moleque com mais tranquilidade. Eu acho que o Lakers pensou isso e nem acho que é um pensamento totalmente errado, não. Não acho. Mas eu teria sido mais... Sei lá, eu teria sido mais conservador em relação a essa exposição do Brony. O Brony foi draftado? Escolhemos o Brony? Beleza. Deixa o moleque treinar com o time principal. Eu acho ok. E coloca outros jogadores da D-League também para treinarem ali. Só que não coloca ele em quadra, mano. Deixa ele treinar, deixa ele pegar experiência com os caras. E deixa ele ali. Deixa ele ali na incubadora. De boa. Dá uma... Sabe? Dá uma segurada na exposição do moleque. Deixa ele focar nesse momento só em treino. Só em desenvolver as suas habilidades. Lapidar os seus pontos fracos. É o que eu faria. É o que eu faria. Eu nunca teria colocado ele para jogar contra o Minnesota. Nunca. Porque, beleza, foi maneiro o momento dele com o Lebron. Foi maneiraço. Foi maneiraço. Eu até falei aqui no canal. Você concordando ou não com o Lakers ter escolhido o Brony? Você concordando ou não? Você achando nepotismo ou não? Que nem é uma questão mais de achar, né? Óbvio que foi nepotismo. Pelo amor de Deus. É o Nepo Boy, porra. Tá ligado? Nem cabe discussão em relação a isso. Mas eu não vou entrar... Não vou me aprofundar muito nisso. Mas assim, você sendo contra ou não? O fato é que o Brony jogando com o Lebron foi maneiro pra caralho. Foi algo histórico. Então, óbvio que foi maneiro. Óbvio que foi maneiro. Só que... Galera fez as matérias falando... Olha, Lebron James faz história. Joga com o filho dele. E sobre o Brony, o que foi falado nas matérias? Ah, o Brony jogou, mas jogou mal. Não fez nada. Ah, quando ele entrou, o Minnesota cresceu no jogo. Foi isso que foi falado. Foi isso que foi falado. Inclusive por mim. Por quê? Porque de fato foi verdade. O Brony entrou ali no segundo quarto. O Minnesota cortou a desvantagem. E ele não jogou bem. O Brony errou tudo que ele tentou. Não foi bem. Então assim... Eu teria... Dado uma resguardada maior nele. E nem teria colocado ele pra jogar. Mas... Antes tarde do que nunca. O Brony vai ser mandado pra D-League. Depois que terminar essa viagem. Não sei se ele vai jogar nesses jogos. Não jogou ontem. Contra o Phoenix. Talvez jogue contra Cleveland. Porque tem aí o contexto e tal. Então... Talvez ele jogue. Mas... Eu... Eu... Realmente eu não teria... Não teria nem deixado ele pisar em quadra ainda. Eu deixaria pra promover esse momento dele com o Lebron em quadra juntos. Eu deixaria pra promover esse momento no fim da temporada. No fim da temporada. Ou... Se tivesse algum contexto pra isso. Do tipo... Brony é guarde. Correto? É guarde. Pô... O Gabe Vincent machucou. Não tem um reserva ali. Porque o esquifino... Não tem condição de jogar basquete num time da NBA. Isso é... Pô... Pelo amor de Deus. Eu me arrisco a dizer que o Brony... Ele tá mais pronto pra jogar do que o esquifino. O esquifino é uma coisa horrorosa. Então assim... Ah, o Gabe Vincent machucou. Beleza. Traz o Brony. Dá uns minutinhos pra ele vindo do banco. Eu faria isso. Esperaria ter um contexto... Pra chamar o Brony. Porque do jeito que o Lakers fez... Claramente foi só pra... Foi só pros jornalistas. Foi só pra galera tirar foto logo dele com o Lebron e... E seguir a vida. Então... Eu... Eu não teria feito, mas... Enfim... Talvez eu só esteja sendo chato. Pode ser. Pode ser isso. Pode ser isso. Mas enfim... Notícia é essa, gente. O Brony vai pra Deleague, como já era esperado. Ele... Não vai agora, né? Ele vai depois desses próximos seis jogos. E aí... Pelo que o JJ fala... A gente ainda deve ver o Brony jogando... É... De forma esporádica... Durante essa temporada regular. Porque ele deve ficar se alternando entre Deleague e elenco principal. Enfim... Qual que é a sua opinião sobre isso? Qual que é o saldo... Que você acha que... Que o Brony conseguiu tirar... É... Desse período no elenco principal? Você acha que foi mais positivo... Ou negativo pra ele? Comenta aí que eu quero saber. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. E nos vemos... No decorrer do dia... Com mais conteúdo. Tchau. Tchau. Tchau.